Sucesso, tira o pé do chão Quem sabe canta aí Tira o pé do chão Muitos me consideram como rei Veio caixão, caixão, várias mãos Muita vez do meu mundo, não chegou ainda nada aí Vou me derrubar aqui Já desunho a minha barca Que passadeira, cara Só me fico com uma dica Então, já me derrubou, peguei a nossa mão Então, meus amores, eu me lido no banco Música Eu faço O meu chão do mundo já cumpriu 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 O meu chão do mundo já cumpriu